Novela Gênesis, capítulo 51, terça, 30 de março. Na casa de Terá, todos se desesperam com o incêndio. Durante o julgamento de Canope, Agar surpreende a todos. Os homens de Afeu invadem a casa de Terá. Amat desmaia. Milka sente as dores do parto. A Atiquem opina sobre o destino de Agar. Milka dá à luz um menino. Agar é obrigada a assistir à condenação de seu pai. A Atiquem escolhe a nova função de Agar no palácio. Terá avisa que deixará a cidade de Ur. Adália se despede de Naor. Ela fica chocada ao saber que Ló não tem riqueza. E Afeu é traído cruemente por Massá. A caravana de Terá deixa cidade de Ur em direção à terra de Canaã. Acs. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri